E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo forte, né moçada? Eu vim trazer mais um mapa do Criativo pra vocês aí conseguir catar os itens grátis que saiu tarefa hoje. Eu quero pedir o apoio na loja de itens também pra você deixar o like nesse vídeo se ele te ajudar, tá bom? Então põe a tag CoyotesP, você não gasta nada mais. Eu tava pensando, quer dizer, tava gravando aí o desafio e eu até concluí aqui, é o desafio aqui da Machine Wire aqui, ó, Guerra das Máquinas, tá bom? Então a tarefa que eu fiz é você aí fazer pontos de equipe, se eu não tô enganado, você tem que fazer 300 pontos de equipe e é bem fácil, vou mostrar pra vocês como faz. E você eliminar oponentes, beleza? Então vamos sair daqui, vamos para a ilha, tá? O Coyote vai estar no comentário. É essa ilha aqui que a gente vamos pra gente realizar o desafio. Clica em jogar, tá? Se tiver público, deixa público pra você entrar com mais pessoas. Então acabei de entrar aqui no mapa, tá? Tá meio legado esse mapa que tá com uns bugs, eu não sei se é por causa que é muita gente jogando aí, então tá meio bugado. Você já entra com arma, tá? Aqui é só você sair aqui nessa parte aqui pra você ir para o confronto, tá? Você tem que eliminar e causar pontos aí para a equipe. É, você atirando nas pessoas pra você eliminar, já contou esse ponto quando eu tava fazendo, beleza? Então é só você fazer isso e você eliminar oponentes, tá? Pode ver que tá legando bastante o jogo, eu não sei o porquê, mas tá com muito lag aí, tá? Vamos ver se a gente dá conta de eliminar uma pessoa aqui pra mim mostrar pra vocês como faz, tá? Vamos chegar até aqui, onde tá os oponentes. Tem aí máquina versus humano, tá bom? Então tem essas duas equipes que você pode fazer o desafio. Tá você dilbrando avião também, que tem um encontro pra vocês nos aviões aí, você eliminando o oponente de conta pra fazer o desafio, tá? Pode ver que tá travando muito, ó. Tem um cidadão lá, ó. Olha lá, você viu que eu causei ponto de dano. Esse ponto de dano já vai contar... Opa, o cara me eliminou aqui. Tá muito legado o jogo, tá? Esse ponto de dano que eu causei nele vai contar pra você fazer os 300 pontos, se eu não tô enganado, tá? Então é simples. Só vim trazer mesmo pra você saber o código, tá? O código vai estar no comentário fixado, ó. Já eliminamos o oponente, contou. Como eu atirei no cara lá e algum amigo meu eliminou, contou o desafio, beleza? Então é bem simples. Agora vai pra outra rodada. Então é dessa maneira que você vai fazer. Então você causa dano ao oponente, já conta pra você fazer pontos de equipe e você eliminando, beleza? Então esse aí foi o vídeo. É simples, então só vim trazer pra vocês mesmos pra você ver o código. E um forte abraço e fique com Deus. E um forte abraço e fique com Deus.